Você é um vício Você é um vício Você é um vício Você é um vício Um beijo e um beijo no pó No pó Encontre meu amor Agora passou de novo no pó Essas duas músicas E mais tarde quando você vem O Michel italiano Nosso primeiro não morro Mas se entenderam? Pra galera curtir Hoje eu me lembrei Daquele dia Foi quando eu te vi Pela primeira vez Verdade como um toque De magia Foi agora